Música Aqui na nossa conveniência da harmonia a gente abre às 6 da manhã e fecha às 10 da manhã. E aqui a gente já começa com o café da manhã, servimos todos os tipos de cafés, chocolate quente, cappuccino, tem o frappé que é um cappuccino gelado, é novidade, é bom para o verão. Então a gente também servimos almoço, temos nossos pratos gourmets, temos lasanhas, temos escondidinha de frango, temos polpetone que é feito no vinho, temos também o estrogonofe de frango que é uma delícia. E também nós temos os nossos lances da tarde, né? Que agora com as férias está tudo ótimo para o pessoal viajar, a gente tem a nossa linha leve para os nossos salgados, né? Também temos pão de queijo, temos promoções de sanduíche, refrigerante a R$ 7,90. Está ótima a nossa promoção, está arrebentando. E também temos bebidas, servimos soda italiana, temos todo tipo de bebida, refrigerante ao suco. E temos também o nosso jantazinho, se você quiser mais uma coisa mais leve, temos o escondidinho de frango que é... ele é praticamente assim... Praticamente não, ele é leve, ele é ótimo para jantar. Temos também novidade de pratos gourmets, então venha conhecer, está ótimo. Música Vem para a Bermania, estamos aguardando você! Música